Lula quer criar uma Netflix estatal, é isso mesmo que vocês entenderam, o Brasil vai ter uma Netflix para chamar de sua, de propriedade do governo e com produções financiadas pelo governo. Não tem dinheiro para a gente reajustar a tabela do imposto de renda, que foi uma promessa de campanha do Lula, mas parece que tem dinheiro para a companheirada fazer filme com seus artistas lulistas e depois mandar esses filmes para o Netflix. Vamos falar sobre isso e sobre outros assuntos logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, entrar no nosso Telegram, entrar no nosso WhatsApp, você dá uma seguida aí também no Instagram e além disso, Clube MBL, se você quiser receber as informações de bastidores em primeira mão. Bom, é isso mesmo que vocês entenderam, o Lula quer criar com a TV Brasil, utilizar a TV Brasil para criar uma plataforma de streaming estatal do governo, que vai utilizar aqueles filmes que foram financiados com dinheiro do governo, eles vão ser enviados primeiro para o cinema, depois direto para essa plataforma de streaming do próprio governo. E para além disso, para além disso, você também vai ter toda essa produção financiada pelo governo, você vai ter essa administração feita pelo Ministério da Cultura, não pela Secretaria de Comunicação. Aliás, vamos falar sobre Secretaria de Comunicação, que vai criar uma estrutura para determinar o que é e o que não é verdade. Vamos falar sobre Secretaria de Comunicação muito em breve. Mas primeiro, eu queria falar da bizarrice, do absurdo que é você ter uma plataforma de streaming estatal, feita pelo governo. É uma máquina de produção de propaganda tentando se adaptar aos tempos modernos. Já é uma bizarrice a TV Brasil, a EBC, enfim, todas essas empresas, essa empresa estatal de comunicação, que ninguém assiste, que dá traço de audiência, que só serve de cabide de emprego para companheirada, serviu durante os governos petistas. Bolsonaro dizia que ia acabar com a EBC, com a TV Lula, né? Vamos lembrar que foi criada pelo Lula, daí o apelido TV Lula. Durante o governo Bolsonaro, ele utilizou para lotear cargos dentro do seu governo, né? Claro que se você é um bolsonarista maluco, você acha que o Bolsonaro governou sem, mal e porcamente, vale-se dizer, sem distribuir cargos, né? Sem o loteamento de cargos. Esse discurso dos bolsonaristas que o loteamento de cargos voltou agora com o Lula e não existia mais o governo Bolsonaro, sendo que o chefe da casa civil dele era o réu no Petrolão, um dos principais pivôs do maior escândalo de corrupção do país, e que foi o principal ministro do governo Bolsonaro. Sem falar em Codevasf, sem falar em FNDES, sem falar em Banco do Nordeste, sem falar em Funasa, né? Sem falar em hospitais federais e por aí vai, né? Por diversas vezes na Comissão de Fiscalização expus escândalos de corrupção dessas indicações de Jair Bolsonaro de loteamento de cargos, né? Então, você vai ter essa criação, né? Para, assim, vamos ser bem sinceros, né? Muita, na maioria esmagadora das vezes, na maioria esmagadora das vezes, com raríssimas exceções, dinheiro do governo utilizado para financiar essas grandes produções cinematográficas vai para filmes que absolutamente ninguém assiste, né? Que vai para o cinema, você senta na sala de cinema, tem duas, três pessoas, filmes de qualidade extremamente duvidosa, e que agora eles querem criar e gastar dinheiro para uma plataforma de streaming para deixar aqueles filmes lá. Então, assim, é realmente triste e bizarro o que a gente está vendo. Eu me lembro na campanha municipal, aqui em 2020, né? O candidato do PT, o Tato, propunha também ter um sistema estatal de delivery, né? Um iFood da prefeitura. Então, eles têm essa sanha, né? De tudo ter... é que deu certo e funciona na iniciativa privada, e eles quererem copiar, né? De maneira absolutamente desastrosa no setor público também, né? Uma outra coisa que eu queria falar aqui com vocês é o fato de que o COAF, que é aquele órgão responsável por fazer monitoramento de operações financeiras suspeitas, né? Então, todo político, né? Políticos e parentes de político são consideradas PEPs, né? Pessoas politicamente expostas. A minha conta bancária, ela... o sigilo dela é menos protegido do que o sigilo da sua conta bancária por eu ser uma pessoa politicamente exposta. Se eu for, por exemplo, numa casa de câmbio, eu preciso fazer um cadastro antes pra poder comprar dólares, pra poder comprar euros, né? Eu passo por um processo mais burocrático, mais rígido de fiscalização e controle por ser uma pessoa politicamente exposta do que outras pessoas. Mas mesmo outras pessoas também são monitoradas pelo COAF, né? Pra saber se tem uma movimentação atípica, né? Puts, aquele sujeito lá tem uma renda de 5 mil reais por mês, e aí ele foi lá num único mês, teve uma transação de 200 mil reais que entrou direto na conta dele, sem ter nenhuma justificativa aparente pra aquilo que... pra aquela movimentação, né? Vamos lembrar que foi o COAF que descobriu, né? Que teve a primeira sinalização da movimentação financeira atípica nas contas de Flávio Bolsonaro, né? A investigação do escândalo de rachadinha começou com uma notificação do COAF e que, depois, Flávio Bolsonaro moveu uma ação no Supremo Tribunal Federal pra dizer que o COAF não poderia notificar o Ministério Público de movimentação atípica porque isso seria uma violação ao sigilo bancário, o que é mentira, porque o COAF, ele não diz qual foi a movimentação. Ele não abre a movimentação pro Ministério Público, sem ordem judicial. Ele só notifica. Olha, Ministério Público, teve uma movimentação atípica, né? Você tem... junte outros elementos aí pra iniciar uma investigação, se for o caso. Aí o Ministério Público junta elementos e pede, né? Com base nisso, né? A quebra de sigilo pro Judiciário. O Judiciário concede a quebra de sigilo, o Ministério Público tem acesso às suas contas. Agora, por si só, o compartilhamento de informações... Dá um Google aí, compartilhamento de informações, COAF, Judiciário, Ministério Público, né? Você vai achar toda essa discussão que foi uma ação que o Flávio Bolsonaro entrou e que foi a ação que o Toffoli ficou sentado e que ele suspendeu investigações do COAF no país inteiro. Pois, muito bem. Nós tivemos uma discussão na época se o COAF ficava ou não ficava com o então ministro Sérgio Moro. E aí, nessa discussão, o Haddad, ele disse o seguinte, que o COAF não deveria ficar sob as ordens de um político, né? Falando sobre o Moro. Agora, o COAF sai do Banco Central, que é autônomo. A Câmara dos Deputados aprovou a autonomia do Banco Central. Então, o Banco Central, ele tem autonomia, né? Independentemente do governo, o governante, ele não pode, né? O Lula, por exemplo, não pode demitir agora o diretor do Banco Central nomeado pelo Bolsonaro, né? Que é o Campos Neto, né? Ele vai nomear, quando chegar o final do mandato do Campos Neto, ele nomeia um novo chefe pro Banco Central e não vai poder demitir, né? Esse chefe do Banco Central, porque aí o chefe do Banco Central passa a ter um mandato, né? Ele fez justamente daí que vem a autonomia, né? Você não pode mais demitir a seu bel prazer o diretor do Banco Central. Então, passou a ser uma estrutura autônoma e que concentrava lá o COAF. E aí, o Haddad, né? De maneira absolutamente hipócrita, ele, um político, né? Mais político do que o Sérgio Moro era na época, né? Que na época, o Sérgio Moro tinha acabado de sair do Poder Judiciário e ir pro Ministério da Justiça, né? Sem ser a nomeação de um partido político, sendo uma nomeação técnica, enfim. Agora, né? Ele, enquanto ministro da Fazenda, quer, né? E já adianto pra vocês, isso precisa ser feito via medida provisória, foi feito. Lula publicou uma medida provisória, medida provisória 1158 de 2023, que eu vou lutar absolutamente contra, vou lutar pra derrotar ou, ao menos, fazer um destaque pra que, né? O destaque é o quê? É modificar ou retirar um trecho do texto que foi enviado pelo Presidente da República ou que tá sendo votado num projeto de lei de algum outro deputado, né? Pra gente conseguir tirar a COAF do Haddad, porque ele é absolutamente hipócrita e que acha muito mais seguro o COAF estar numa estrutura autônoma, numa estrutura que tem um mandato, do que num sujeito diretamente subordinado ao Presidente da República. Pra além disso, queria falar pra vocês também que o Lula disse que não consegue dar um aumento do salário mínimo, né? Outra promessa de campanha dele que ele já tá quebrando, porque tudo considera, nas palavras do Lula, tudo considera um gasto, tudo que a gente faz é gasto, palavras do Lula, aspas, tudo. Enquanto isso, a gente não pode dar um aumento do salário mínimo de 3%, porque é gasto. Não dá certo, não é possível. Nós vamos ter que construir uma outra narrativa nesse país. Tudo que a gente fizer pra melhorar a vida do nosso povo tem que ser tratado como investimento. O Lula, numa reunião, na sua primeira reunião ministerial, ele já tinha proibido, né, o uso da expressão gasto por parte dos ministros e falava pra usar a expressão investimento. Você pode utilizar gasto, investimento, você pode chamar de Manuel Gomes, você pode chamar de tomate, você pode chamar de demônio da motosserra, você pode chamar do que você quiser. Vai continuar saindo dos cofres públicos, vai continuar tendo uma limitação, porque nós vivemos num mundo de recursos escassos. Justamente por isso que existe economia, pra administrar esses recursos, né? E garantir que a gente tenha o máximo de eficiência possível, que não parece ser a intenção do Lula. Então ele já dá uma desculpa de que ele não pode cumprir a sua promessa de campanha, de aumentar o salário mínimo, por causa de uma narrativa, né? Sendo que ele próprio já aprovou, conseguiu, de maneira inédita, uma legislatura ainda sem que o governo assuma, dar uma permissão, né? Dar uma permissão de mais de 100 bilhões de reais pro governo gastar, antes daquele governo assumir uma permissão em PEC ainda, de proposta de emenda à Constituição. Legado também de Jair Bolsonaro, que aprovou a PEC Kamikaze e abriu precedente pra que Lula também arrombasse as contas públicas e respeitasse todas as regras fiscais, propondo essa mudança na Constituição, inclusive o teto de gastos, que teve o seu maior furo, teve o seu maior rombo na PEC Kamikaze de Jair Bolsonaro, né? Eles sempre vão lembrar desse legado maldito que Bolsonaro deixa pra direita brasileira, porque aí, né, quando o direitista vai criticar o Lula por furar o teto de gastos, ele vai falar, ah, mas aí o Bolsonaro furou mais. E vai ser verdade, né? Agora a grande diferença é que a direita não pode se confundir com o Jair Bolsonaro, apesar de todos os esforços que o Jair Bolsonaro fez pra isso. Era isso, meus amigos, que eu queria falar com vocês, né, sobre esse Netflix estatal, sobre o Coaf com o Haddad e também sobre mais uma promessa de campanha descumprida pelo Lula e com a nova desculpa de que não pode chamar gasto de gasto, né? Vai ter que inventar um outro nome pra isso, pra ele ter licença pra gastar, porque parece que é só uma questão de narrativa, é só uma questão de historinha. Se você muda a narrativa, de repente você pode gastar mais. É assim, uma visão, uma teoria macroeconômica muito interessante, é do Lula, né? É a teoria da narrativa, é o tripé narrativo agora que ele deve sustentar essa economia. É isso, gente, um abraço e até mais.